Música É claro que a gente veio falar de dia das mães Aqui na Sandra Tese Porque tem muita coisa para as mamães Tem, tem para a mamãe clássica Para a mamãe mais jovem Todos os estilos, né? Todos os estilos e todos os preços E a partir de 130 já dá para comprar um pijama inteiro, né? De algodão, uma graça Que é esse do gatinho aqui É, e que a gente está mostrando para vocês Gente, vamos começar por aqui então, Sandra Por esse hobby super divertido Esse hobby aqui Parece uma camurça, é um tecido novo É, ele é muito gostoso Não é muito quente, também não é frio Um pijaminha, ó Um pijaminha de escola Que tem uma rendinha na lateral Porque todas as coisas aqui na Sandra tem um charme Tem também, ó Ah, tem também aqui, ó Aqui em cima No ombro E aí com a... Como está na moda agora com a rebanha embaixo Sim Ele fica mais... Ele fica como era antigamente Sinti, como a gente dava os abrigos Abrigo, é Vamos começar por aqui, Sandra? Aham Ó, uma estampa Abotamento Esse daqui também é um tecido novo Olha que lindo Ó, a calça também Com a rebanha embaixo Olha que bonito que ele é Ela fica mais tipo um abriguinho, ó Bem tipo abrigo Olha que gostoso Não, e perfeito pra usar em casa, não é, Sandra? Sim, que fica bem arrumadinha Ai, olha esse que tem um casaco Esse daqui é um três peças Esse é um três peças Ah, que mãe que não ia adorar isso aqui É, sim, porque daí já fica com casaquinho Com certeza Também com a... Ó, a calça na mesa, pelo jeito, isso é uma tendência Sim, é Os pijamas Pra sair na rua também, né? Olha aqui, ó, gente Não é só o pijama Olhem que lindo E tem ainda o casaco, não é, Sandra? Esse tem um casaquinho, são três peças Olhem esse aqui Que mimo, questão de verde Esse aqui tá lindo, né? Esse verde folha que maravilhoso Vendi agora pra uma senhora Olha que lindo, gente É, fica muito... E também tem a... A camisola A camisola Quem não gosta de pijama Com a mesma proposta de estampa, ó Com a camisola Super chique Que é uma viscolaica Estão botando pra lá, Sandra? Vamos Adoro essa estampinha aqui Olha que boa Também é uma... Ai, que boa Eles chamam de flamê Mas ela é uma peluciadinha Uma viscolaica A peluciada E esse aqui também Tem pijama, gente Tem a calça, ó Essa já é uma calça reta Uhum Esse é clássico Eu acho que é um bom presente Porque a avó também é mãe, não é? Um pouco mãe Então as avós tem que ganhar E tem sempre as madrinhas Sogras A tia, né? Aquelas que são como mães, não é? Que são como mãe, é E a gente quer dar um presente bacana Esse presente é um presente que não tem erro, não é, Sandra? Esse daqui parece um vestidinho também, ó Olha esse aqui, ó, gente Listrado Esse listadinho Esse aqui também tem a camisola Olha que lindo O interessante é esse detalhe aqui Em cima do ombro Olha a camisola Minha camisola toda de babadinha Não, e o bacana Eu acho que o mais interessante, Sandra É a qualidade da tia A qualidade dos tecidos e do acabamento Olha esse aqui pra aquela mulher Que é mais tradicional Que gosta daquela camisola Com cara de camisola Sim, é pras vovó, né? É E esse aqui eu acho um amor Esse aqui Bem, bem diferente Ai, olha que bonitinho E ele tem tipo... Todo efeito E atrás é mais comprido Esse aqui também Esse daqui é bem convencional Bem convencional Olha como está lindo Chique, né? Esse eu acho belíssimo Ai, adorei esse preto, Sandra Esse preto, ele é... Ai, que lindo Olha a manga dele, gente E tem o mesmo detalhe na calça Aqui na lateral, ó Ela é uma pantalona E ela tem esse mesmo tule, ó E se a sua mãe já estiver bem de camisola Você compra um chinelinho aqui Um hobby Tem muita coisa boa Camisetinha Camisetinhas Aquelas blusinhas térmicas Tem muita coisa aqui na Sandra Com a certeza de que a gente está dando Uma peça de qualidade E que elas vão aproveitar, não é, Sandra? Aqui na Ramiro Barcelos Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos Na Galeria Vila Rica